Eu não vou embora, eu não vou embora Esse é o meu tio, Maia Legal, eu vou ser a sua tia Tá com medo, já vou tanto de avião, mas não consegue perder o medo Você tem medo de aviar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Deus irá fazer algo extraordinário na tua vida Creia Como vocês Oi gente Uma linda sexta-feira pra vocês Viu justo, sem resposta ou ficar Pode entrar Jesus Só vou gritar Se você vier Se você vier Oro para as minhas mãos Eu não sei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sol que é natural De eu Toda as minhas mãos Eu não preciso Eu não preciso Eu aceito Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou reclamar Já depende do seu Criador Sou apenas barro Pode me mandar Vou te obedecer O que custar O que custe o que custar Retira tudo o que sobrar Deus está cuidando de mim Nos detalhes Cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Aleluia 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 Para sempre Santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia Para sempre, santo, santo, eu irei cantar Aleluia, Aleluia Eu confio em ti, mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu E Deus Porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tu O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda O teu sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu confio em ti Tua visão vai além do que eu vejo É um complaining O meu medo Eu quase todos Antes de seguir Mesmo amadendo Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio. Eu acho que hoje quem sai é o Caio de Deus do Caio, eu acho. Eu acho que hoje quem sai é o Caio, eu acho. Acabei de lavar meu rosto Olha, gente Eu uso este Sabonete Pra vocês que me perguntam Eu até Não vou deixar sem filtro Porque tá alerta Espinha Tire aí Compre, use e abuse Que ele é bom Ele é um pouquinho ensaladinho Mas ele é muito bom, viu, gente O suco está ruim Mas se a aula estivesse boa Eu ia fazer sem filtro Esse sabonete aqui Que vocês tanto me perguntam Sobre a minha pele Apesar que eu tô com umas espinhasinhas aqui Mas já tá saindo Foi por conta do meu chip Que já acabou Quando o chip acaba É Minha cara fica cheia de espinha Porque eu volto a menstruar Aí eu fico igual adolescente Sei que danada É isso que acontece comigo Esse sabonete aqui É maravilhoso Ele é pra quem tem poros Atos de manipulação Aí eu venho aqui É um ácido, tá? Ó, eu venho aqui, ó Eu venho passando no meu rosto Mas eu faço mesmo, sabe? Porque Daí, gente Eu lavei o meu rosto, né? Com esse sabonete Aí agora eu vou vir com Essa fórmula aqui Que foi especialmente feita Pro meu rosto, tá? Da Atos Tá bom? Usar bastante protetor solar Esse daqui é o recomendado Pra minha pele Ele não é tão forte Eu gosto daqueles ácidos Que despela mesmo a pele E aí Mas aí eu tomo conta, viu, gente? Tô com um só Porque Tem que ter muito cuidado Daí, gente Fica todo mundo me perguntando O que é que eu uso no meu cabelo Eu uso várias coisas Inclusive Eu já estou usando Esse repositor de água E toda a linha dele Pro meu cabelo Que é maravilhoso, tá? Vou voltar pro meu loiro Porque eu não aguento mais Essa raiz oleosa Ó Ó Ele não é oleoso Maravilhoso Vou passar aqui pra vocês verem Olha aí Tá, só Aqui, ó Ele é um repositor de água Tá, gente? Passo bem Aqui nas pontas Ele não deixa o cabelo oleoso, tá? A minha raiz tá oleosa É porque realmente A minha raiz é oleosa A minha raiz natural Por isso que eu tô louca pra Eu amo A minha raiz natural Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo I vou Eu amo